Teve início o calendário de matrículas da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo 2021. Os alunos que vão continuar estudando nas escolas do Estado têm até esta quinta-feira para fazer a rematrícula. O Adson Correia traz mais informações. A gente fala sobre esse assunto agora com a superintendente da Rede Estadual de Ensino, Roseane Vasconcelos. Então o site já foi liberado, quais são os prazos? Sim, o site está liberado de hoje até o dia 7. Todos os responsáveis ou os alunos maiores de idade devem acessar o site matriculaonline.al.gov.br, entrar no login de pais e fazer a renovação da matrícula, ou seja, confirmar que o aluno continuará estudando naquela mesma escola. A gente pede que os pais de hoje até o dia 7, mesmo que encontrem o site às vezes congestionado, que ele fique tentando várias vezes porque são muitos acessos nesses mesmos dias. Após a rematrícula será lançado para alunos novos. Tem um prazo para isso também? Sim. Antes dos alunos novos, a gente tem que lembrar que tem a transferência interna, que é de 4 a 6. O aluno que vai sair de uma escola para outra, outra modalidade, ele procura o gestor na escola, ou liga, ou entre em contato. O gestor é quem fará a transferência interna. E a partir do dia 8, o site estará aberto para quem quer entrar, fazer parte da rede estadual de ensino. Muita gente tem dúvida com o login. Que login é esse? Qual é o procedimento para acessar o site da matrícula? O login e a senha só são para os alunos que já estão matriculados. Todos eles têm o login e a senha, que é o CPF, tanto o login quanto a senha, do responsável pelo aluno no SAGEAL. Muito obrigado, Rosana, por sua participação. Então é isso, viu? Vai até o dia 7. Não perca o prazo. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Adson. Lembrando que o site para fazer a rematrícula na rede estadual é matriculaonline.al.gov.br. A disputa pela Câmara Federal continua dando o que falar em Brasília. Vamos ver o que a repórter Fernanda Martinelli traz hoje para a gente. A disputa pela presidência da Câmara Federal ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Foi realizado o anúncio de mais cinco partidos que irão apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi à presidência da Casa. Com essa decisão, o deputado forma uma aliança de 11 legendas. MDB, DEM, PSDB, PT, PSL, PCdoB, PSB, Rede, PDT, Cidadania e PV. O que totaliza 269 votos. A bancada do PT teve uma reunião interna que resultou numa decisão apertada. 27 deputados optaram pelo apoio à candidatura de Baleia Rossi, enquanto 23 queriam uma candidatura própria. Se o Bloco de Baleia for o vencedor, o Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada com 56 deputados, vai ocupar a primeira secretaria, que é responsável por toda a parte administrativa, incluindo a organização das despesas da Casa. Para que esse anúncio fosse feito, Baleia Rossi teve que firmar compromissos com a bancada esquerdista, como análise de projetos envolvendo a ampliação de programas sociais, a tributação de grandes fortunas e propostas de defesa para a classe trabalhadora. Apesar da pressão de alguns parlamentares, a promessa de tramitação do impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, que era comentada nos bastidores, não entrou no acordo. Tanto Baleia Rossi como Arthur Lira, candidato com apoio do Palácio do Planalto, devem iniciar as viagens para divulgação das suas campanhas essa semana. Baleia se reuniu com o presidente nacional do Democratas, a C.M. Neto, em Salvador, e já tem um encontro marcado com o governador do Ceará, Camilo Santana, e parlamentares da bancada do Estado. Já Lira definiu uma agenda de visitas à região Nordeste. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado acontecem no próximo dia 2 de fevereiro, dia que marca o início dos trabalhos legislativos de 2021. A Universidade Estadual de Ciências da Saúde suspendeu o vestibular para o ingresso de novos estudantes esse ano. Marcelo Moreno traz mais informações. A decisão pela suspensão do tradicional vestibular da Uncisal foi do Conselho Universitário da Instituição. Sobre este assunto a gente conversa com o pró-reitor de ensino da Uncisal, professor Jorge Souza. Pró-reitor, o que então motivou a suspensão do vestibular que já era feito nos moldes tradicionais? Olá, o momento de incertezas, esse momento de pandemia, nos trouxe uma série de inseguranças quanto à realização do vestibular no formato tradicional, com relação à previsão de datas, com relação ao número de pessoas em sala de aula, quantitativo. Então seriam muitas variáveis difíceis de controlar, muitas incertezas, e isso levou o Conselho Superior Universitário a tomar a decisão de, especificamente neste ano, suspender o vestibular tradicional. O que será feito então? Qual o novo método de ingresso para 2021 na Uncisal? Nesse novo cenário, o Conselho Superior Universitário, a Universidade, optou por aderir ao Enem, 100% de forma de ingressão pelo Enem. Esse modelo pelo Enem, a prova do vestibular sendo usado no Enem, já estava sendo cogitado antes e isso foi acelerado para a instituição? Nós tivemos uma experiência anterior com os cursos tecnológicos, e foi uma experiência bem-sucedida, tranquila, onde nós optamos pelo ingresso com a nota do Enem. Então já foi uma experiência utilizada anteriormente, e num momento como esse, difícil, de escolhas difíceis, foi a forma mais viável que a Universidade encontrou. Ou seja, para 100% dos cursos e turnos será usado o Enem. Isso, esse ano, para 100% dos cursos, 100% das vagas, será utilizada a nota do Enem. E qual a recomendação da Uncisal com relação aos candidatos, aos estudantes que queiram cursar alguns dos cursos da instituição com relação ao Enem? É importante observar as datas? Isso, é importante observar as datas do Enem, né? O Enem inicia agora no dia 17 de janeiro. Lembrando que nós mantivemos as cotas, né? A Universidade tem 50% de cotas afirmativas. Mantivemos a bonificação para alagoanos. Estudantes alagoanos que estudaram os três últimos anos do ensino médio e do ensino fundamental, escola alagoana, tem 5% de bonificação. E os que estudaram os três últimos anos do ensino fundamental, do ensino médio, desculpa, tem 4% de bonificação. Ok, Proreitor. Muito obrigado pelas informações e pela participação. Lembrando que as datas do Enem foram adiadas por conta da pandemia. As provas referentes ao Enem 2020 serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro deste ano. No caso, as provas impressas. E a prova na versão online será aplicada nos dias 24 e 25 de fevereiro. Os resultados serão divulgados a partir do dia 29 de março para que, então, os candidatos possam ingressar no SISU e selecionar a instituição que queiram fazer um curso superior. Obrigada, Marcelo. O prefeito João Henrique Caldas anunciou a equipe do primeiro escalão do seu governo. Por meio de nota divulgada à imprensa, JHC disse que a escolha foi meramente técnica. Na Agência Reguladora de Serviços, Emily Pacheco, advogada. Na Fundação Municipal de Ação Cultural, Miriam Monte, professora. Secretária de Gestão, Rayane Tenório, advogada. Na Superintendência de Transporte e Trânsito, SMTT, André Costa, delegado da Polícia Federal. No Gabinete de Governança, Antônio Carvalho, cientista político e social. Na Secretaria de Comunicação, Línia Novaes, professor universitário. Na Procuradoria-Geral do Município, João Lobo, advogado. Na Secretaria do Controle Interno, José Neto, advogado. Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social, Thiago Prado, delegado da Polícia Civil. Secretaria de Infraestrutura, tenente Nemer Ibrahim, engenheiro civil. Na Secretaria de Governo, Francisco Salles, empresário e vereador pelo PSB. Na Secretaria de Economia, João Felipe, contador. Ivens Peixoto, engenheiro civil. Secretaria de Educação, Helder Maia, professor universitário. Na Secretaria de Assistência Social, Carlos Jorge, empreendedor social. Na Superintendência de Iluminação Pública, João Folha, advogado. Secretaria de Turismo, Ricardinho Santa Rita, empresário. Secretaria de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, Carlos Ronalça, ex-vereador e tecnólogo mecânico. Secretaria de Saúde, Pedro Madeiro, administrador. Secretaria do Desenvolvimento Territorial, Pedro Vieira, engenheiro. No Iprev, Adalberto Bandeira, professor universitário. Como vocês viram no card, o sociólogo e bacharel em Direito, Sérgio Alencar, assume a Companhia Municipal de Administração RH e Patrimônio. A Prefeitura também anunciou dois novos gestores. O administrador Cleidson Moura, no gabinete de gestão integrada, com enfrentamento à Covid-19. E mais um advogado, Rony Mota, na coordenação de afundamento dos bairros atingidos pela exploração do Salgema. A comunidade LGBTQIA+, ganhou um centro de acolhimento na capital, no bairro do Clima Bom. O local tem capacidade para abrigar dez pessoas. A sede do centro de acolhimento LGBTQIA+, recebe os últimos detalhes na parede. Roniel Rodrigues é voluntário. Ele conta quais os serviços serão ofertados. O psicológico, o judicial e também vamos ofertar aqui dentro da Casa de Acolhimento, com atividades para trabalhos de educação, também de cultura, de desenvolvimento de artesanato, para as pessoas que vão estar morando aqui, dentro desse espaço. O centro fica no bairro do Clima Bom e tem capacidade para abrigar dez pessoas. O lugar foi estratégico, segundo o voluntário. Por ser um local que ainda tem bastante criminalidade, aqui também a gente observa que tem diversos LGBTs. A Casa de Acolhimento será para LGBTs, em específico, que estão em vulnerabilidade social, que moram na rua, exclusivamente. A gente sabe que muitos jovens, quando se descobre, quando acabam de ir na família, acabam sendo expulsos de casa. Isso é muito triste ainda, no século XXI. Então, essa Casa de Acolhimento será justamente para isso, para acolher amor para as pessoas da nossa sociedade. O local ainda precisa de doações de imobílias de escritório e até colchões. As doações podem ser feitas através do 996-44-1004. Todo o trabalho aqui da Casa é voluntário. Muitos que estão aqui ajudando, estão vindo voluntariamente. São professores, psicólogos, médicos, estudantes também, jornalismo e de várias funções, administração, contabilidade. Então, tudo isso envolve aqui dentro do centro. Quem quiser mais informações, pode acessar o Instagram, arroba KER com dois R's, underline Alagoas. E o Jornal do Estado fica por aqui. Você já sabe, para rever as nossas reportagens, é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Eu espero que você tenha uma ótima noite. E a gente volta a se ver amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho